Quer montar seu setup game pra rodar todos os jogos com a qualidade incrível? Acesse Studio PC, a loja parceira oficial do canal. Lá você encontra uma linha completa de PC game e também mouse, teclado e periféricos com os melhores preços do mercado, mano. Então corra, mano, e já garanta o seu. Link da loja na descrição. Fala aí, galera, tudo certo? TJ na área e hoje, galera, estamos aqui, mano, pra trazer mais um episódio de GTA 5 Mods, mano. Eu espero que vocês estejam gostando dos vídeos, mano. Eu conto muito com vocês, mano, pra apoiar esses vídeos, beleza? Pra fortalecer o canal cada vez mais, mano. Só vocês que podem me ajudar nisso, beleza? Se não fosse vocês, o canal não teria chegado onde ele chegou, beleza? Então continue apoiando aí, mano, deixando aquele like pesado. Não custa nada, é só clicar no joinha que já tá GG, mano. Então deixa aquele like pesado aí, mano, pra ajudar o canal. Compartilha o vídeo, mano, porque o YouTube não tá compartilhando. Então se você quer que o canal continue, quer saber a mesma frequência de vídeo, mano, compartilha aí pra ajudar, beleza? E é isso aí, mano, compartilha. Pode ser no WhatsApp, no Facebook, pode ser no Instagram, qualquer lugar, mano. Você compartilhando já tá ajudando pra caramba, beleza? O like também. Se inscreva aí se você ainda não for inscrito, beleza? Que vai estar ajudando também. O canal do Eric vai estar na descrição, mano. Passem lá, se inscrevam no canal do Eric, que ele também tá trazendo esse tipo de conteúdo, mano. E tá super da hora, beleza? Ele que vai estar me ajudando aqui no vídeo aqui, mano. Ele que tá me ajudando a fazer os vídeos também. Porque ele que tá colocando uns mods pra mim, beleza? Então vamos lá dar uma moral pra ele lá. Pode crer? E é isso aí, mano. Como eu já disse antes, eu tô fazendo tipo um concurso de carro pra mostrar pra vocês. pra vocês escolherem qual carro que deve ser do TJ, beleza? Esse aqui, mano, é o segundo episódio. E eu vou mostrar pra vocês. Vocês já viram na Thumbnail, mas eu vou mostrar detalhadamente. Até o final do vídeo você vai ver o carro por completo, beleza? Então é isso aí, mano. Se bora pro vídeo. Mano, pra dar aquela surpresa, né? Pra dar aquela surpresa, o carro tá lá no final. Não é não? Aham. Só pra dar aquela... Que que foi, doidão? Hum, ó o cara aqui, ó. Ah, cheio. Bora, vamos, bora. Qual é a, doidão? Tô um ou outro mesmo. Eita, tá apanhando, tá apanhando, viado. Não vem bater em mim, não, miséria. Quero ver, quero... Eita, mano. Beleza, beleza. Acabou, finalizou. Acabou aí, meu brother? Acabou aí? Acabou? Beleza, acabou. Ô, doidão, ô, doidão. Ah, tá ficando doido? Ah, tá ficando doido, rapaz. Tá ficando doido? Calma aí, viado. Beleza, rapaziada. É o seguinte, mano. O carro tá ali atrás, beleza? Olha o cara aqui com medo aqui, mano. Relaxa, ninguém vai fazer nada contigo, não, mano. Isso aqui é negócio de procurado, mano. Olha isso aqui. Faltando de foto ali, mano. Rapaz, e os personagens que tão ali, eu conheço todos, viu? Conheço todos. Esse véizinho aqui eu conheço. Alguns, né? É, eu conheço esse véizinho aqui, mano. Caraca, muita gente que eu conheço, mano. Eu já comprei um carro que é o véio ali na vida de hoje. Pois é, mano. Pois é, mano. Olha só que a ideia é doida, mano. Ah, mas beleza, beleza. Cheguei, cheguei. O carro tá ali atrás, rapaziada. Como vocês viram, é uma McLaren Senna, mano. Esse carro é um carro muito bruto. É um carro esportivo, entendeu? Um carro muito top. E vocês vão ver ele agora, beleza? É o quê? Prado aí, seu Senna. Piadinha. Olha aí, mano. Olha o carro, mano. Olha o carro, meu irmão. Olha só que doideira, mano. Esse carro deve correr demais, mano. E o mod dele tá perfeitinho, velho. Olha só os detalhes, velho. O brilho, textura. Tá perfeitinho, mano. Olha só. Onde é a descarga dele, mano? Olha isso aqui. A descarga dele é pra cima, velho. Se alguém tiver aqui assim, ó. Parado aqui assim, ó. E alguém ligar o carro, acho que queima a mão, tá? Olha o motorzão. Abre lá. Abre lá o carro todinho, mano. Abre lá o carro todinho. Abre todas as portas aí, mano. Só pra gente ver se essa parte de trás abre, mano. Ah, pô. Abre não. Abre não, né? A parte do motor não abre. Mas abre as duas portas. As portas abrem pra cima, mano. Olha isso aí. Parece um avião, o carro. Caraca, mano. Muito top. Olha os caras tirando foto aqui, ó. Ó, ó. Tira foto mesmo, Chega. Tira foto mesmo. Pode tirar foto. Olha o outro lá tirando foto lá também, ó. Olha lá, olha lá, olha lá. Pode tirar foto, Chega. Pode tirar foto. Pode tirar foto, mas nunca vai ser teu, tá? Nunca vai ser teu. Vai embora. Aí, ó. Show de bola, mano. O carro tá aqui. Rodão. Bolado. A roda dele aqui deve ser um... Deve ser um aro 18, aro 17, né, mano? Eita, mano. Ele tá afundando na água, na terra. Aí, ó. Ele tava afundando aqui na madeira aqui. Beleza, mano. Vimos o carro aqui, mano. Sai do carro, Mizé! Você já não abriu essa porta. Não precisa abrir, não, desgrama, mano. Entre, entre, entre. Computadorzinho de bordo, mano. O velocímetro ali, da hora. Entrou? Ih, boa. Caraca, dois lugares só. A gente olha pra trás, mano. A gente olha pra trás. Olha o tamanho do motor, mano. Ó. Na hora que eu olho pra trás. Desgrama, mano. Ó, vamos pro velocímetro. O velocímetro funciona lá, ó. A barrinha lá, ó. A barrinha enchendo. Eita, mano. Olha só, véi. Que doideira de carro, mano. Vamos colocar de noite aqui pra gente ver como que fica, mano. De noite. Sabe quanto custa esse carro, Tadion? Quanto que custa esse carro? Oito milhões. Oito milhões só? Porém, eu tenho dois carros no Brasil, Deus. No Brasil? Dois carros. Caraca, véi. Que loucura, hein, mano. Aí, ó. X da questão. Tamo junto. Caraca, mano. Olha esse carro, mano. Que doideira, mano. Esse carro aqui. Sai da frente aí, doido. Sai da frente aí aqui, ó. Olha o carro, ó. Olha o carro, mano. Levinho pra dirigir, ó. Esse pessoal ali vira bruxa. Você viu, né? Olha só que doideira, mano. De carro. Olha só que loucura. Vocês gostaram? Galera, comentem aqui. Vocês gostaram da cor do carro? Vocês acham que outra cor ficaria mais legal? O que vocês estão achando? Deixa o like no vídeo também, beleza? Pra dar aquela fortalecida. Mano, eu gostei muito desse carro, mano. Gostei muito desse carro. Eu vou fazer vários vídeos, beleza, rapaziada? Vou fazer vários vídeos mostrando outros carros também. E vocês que vão escolher, beleza? O carro do TJ. Oi. Ela é do Ayrton Senna mesmo. Foi dedicado pra ele. Sério? Aham. Eu falei... Eu falei piadinha sua, mas... Caraca, mano. Olha aí, velho. Olha o que a gente tá descobrindo aí, ó. Ah, então a McLaren... Será que ele dirigia pra McLaren, mano? Na Fórmula 1? Eu não lembro. Eu não lembro porque, tipo... Era nem vivo. É. Eu não lembro. Talvez ele era da McLaren, né, mano? Não é não? Não é? Talvez, né? Não sei. Hoje quem dirige pra McLaren é... Lewis Hamilton. Eu acho que é McLaren, né? Não. Ele é McLaren ou Mercedes? Não sei, velho. Eu não acompanho o Fórmula 1, mano. Eu acho da hora, mas não acompanho, beleza? Mercedes. É Mercedes? Mercedes, é Mercedes. McLaren eu esqueci o nome do cara, beleza? Mas é isso aí, rapaziada. Ó, eu vou trazer vários vídeos, beleza? De carros assim, mano. É... O primeiro foi da Porsche Panameira. Agora tá sendo da McLaren Senna. E o carro é muito da hora, mano. Eu gostei muito do carro. Vou dar uma esticadinha com ele aqui, mano. 800 cavalos de motor. 800 cavalos. O carro não corre pouco, não, mano. Eita, mano. Deu uma... Uma arrastadinha ali. Mas tá de boa. Fora o motor. 800 cavalos de motor, mano. O carro corre muito, velho. E a gente tá vindo aqui, ó. Só na... Só na... Caraca, tira muita onda, né, mano? Tira muita onda. Um carro desse tira muita onda. É isso aqui. Imagina chegar lá na escola, mano. Desse jeito aqui. E... Vou chegar lá agora, então, mano. Na escola. Desse jeito aqui, ó. Só pra galera ver como é que vai ser, mano. Se a gente... Se a gente comprar um carro desse no vídeo de jovem. É claro que eles que vão decidir, né, mano? Eu vou trazer mais vídeos de carro. Então, fiquem atentos. É... Ativem o sininho, né? Ativem o sininho pra... Sempre que sair, mano, você já receber notificação. Olha isso aí, mano. Parece que o Aeroforce subiu, né? Não, não. Caraca, deixa eu dar uma reparada aqui. Parece que subiu. Que estranho, mano. Olha lá, desceu. Não tá descendo nem subindo, primeiramente. Ah, não sei, mano. Tá vendo a impressão minha. Olha aí, galera. Chegando na faculdade. Olha como é que o carro chega na faculdade, meu parceiro. Imagina. Imagina que tiração de onda, mano. Chegando na faculdade desse jeito aqui, ó. Olha só. Ó. Caraca, mano. Isso é um... Isso é uma máquina, meu parceiro. Isso é uma máquina. Olha isso aí. Top demais, mano. Top demais. Eu gostei muito do carro, velho. Gostei muito mesmo, velho. Liga. A McLaren deu esse carro pra homenagear o Ayrton Senna. Ele corria pra ela, sim. Ele corria pra McLaren, né? Por isso que eles homenagearam, mano. Olha isso aí, mano. Então o cara era tão tenso, tão sinistro, tão fodão, mano, que a McLaren, mano, construiu, fez um carro, beleza? Com o nome dele, mano. Em homenagem a ele. Olha só a porta, mano. Olha a porta. A porta tem tipo um vidro transparente, tá ligado? Que dá pra ver dentro do carro, mano. Você tá vendo isso aí? Calma aí. Ela tem dois vidros. A porta, a porta, a porta, embaixo, tá ligado? Na parte preta. É um vidrinho, ó. Você viu? E é isso aí, mano. Se você sair do carro aqui, ó. Deixa eu colocar na primeira pessoa. Olha os detalhes do carro, mano. A textura. Não tem nada bugado, mano. O carro é perfeito. Fizeram ele perfeito pro GT5 Mods, pro 5M. E tá aqui, mano. Perfeitinho, velho. Perfeitinho. Se você acha que a gente deve... A gente não. Se você acha que o TJ deve pegar um carro desse no Vida de Jovem, comentem aqui embaixo, beleza? Comentem aqui embaixo. Ah, eu prefiro esse. Aí se você gostou da Panameira, você fala, ah, eu prefiro a Panameira. E vai ter outros... Vão ter outros vídeos também, beleza? Então aguardem os outros vídeos, que lá nos outros vídeos eu vou falar pra vocês os carros também. E vocês vão escolher. Tem muitos carros ainda pra gente escolher. Então vai entrar nesse concurso aí. E eu conto com o apoio de vocês, mano, que o futuro da série Vida de Jovem tá na mão de vocês, beleza? Casa, que eu tô fazendo. Carro. Tudo vocês que vão escolher, mano. E tá aqui. O carrão boladão. Pesadão. E é isso aí, mano. O canal do Eric vai tá na descrição. Espero que vocês tenham gostado do vídeo aqui, beleza? Deixa o likezão, mano, se você ainda não deixou. Muita gente esquece. Então deixa o likezão. Se inscreva aí, mano. Vamos tentar bater 2 milhões de inscritos. Falta muito, mas só que se todo mundo se inscrever, a gente consegue bater, beleza? Conto muito com vocês, mano. É nóis. Tamo junto. E até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho. Yeah, ready to go, man.